Olá os calmos e olá os agitados! Tudo bom? Tudo bom? Boa noite, faça o celular. Bom, hoje eu tô aqui pra gente ver como você leu aqui embaixo, aqui ó, o celular de quê? A Come Baza da Titica F.T. Pabruf, tá? É uma artística, gente, é uma mulher transafricana ali, muito legal, e eu vou realizar com vocês. Aqui ó, Come Baza, um Eclipse, ó, Eclipse. Vamos lá, aqui ó, ela tá aqui uma deusa grega. Come Baza. Olha, ela tá cortando ali o negócio ali que a mulher come num vídeo, a mulher come... A princípio, gente, a princípio. Aqui ó, um tiro pra você que não me seguir no Instagram, que é Kaique B.S. K.A.I.K.E.B.S. Kaique B.S. Aqui ó, não me segue não, vou tomar um tiro. Você também se inscreve aqui no babado secreto, porque meu nome é Kaique B.S. Você também tem que me seguir no Instagram. Sabe quem já passou no Instagram, já construiu mais foto? Pabu Vittar, viu meus stories, né, você tem que também ir. Inclusive, se for Pabu Vittar ou Titica vendo esse vídeo, pode vir mais ou menos fazer visita. Aqui, vamos lá, gente. Come. Olha o Círio pra Titica. Olha essa mulher. Meu Deus. Vá, vá, vá. Eu não tô entendendo nada que ela tá cantando. Só que ela é um mulherão. Olha. Bássaro. Bássaro. E, gente, esqueci que eu tô reagindo. Eu tenho que olhar o clipe, né. Eu esqueci. Aqui tá uma coisa que eu fiz bem neon, aqui, ó. De 10, 7. Olha a bota dela. Meu Deus. Eu quebrei meu bente, mas não. Meu Deus. Não, cadê a parte onde é que eu tava? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deus, a soberana. Meu Deus. Meu Deus. Como é que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bássaro. Ela roubou macarrão. Ela roubou macarrão. Ela roubou macarrão. Ela roubou macarrão. Roubadora de macarrão. E depois a Sofia roubou meu macarrão, ó. Ela roubou macarrão, ó. Meu Deus. Meu Deus, não. Meu Deus. A vizinha tá doendo. Não, para. Não, para. Come. Baza. Corte. Baza. Corte. Corte. O tempero é forte. Manjericão. É orégano. Não é tudo. O tempero é forte. Repreguia do Brasil. Olha o Eplix. O Eplix é seu, ó. O Eplix no dia do lançamento, Eplix. É em comemoração. É você. O fundo é seu. O mundo é seu. O mundo é seu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cristo redentou. Sábio de Itá. Lía Clark. Meu Deus. Meu Deus. Não. Acabou? Não. Não. Acabou por quê? Por que não? Meu Deus. Eu não vi isso. Come. Baza. Fora. Me segue no meu Instagram. Caique B. É. Outra coisa. Mas se cara aqui. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Como é que pode? Como é que pode ser tão linda? Meu Deus. Meu Deus. Gente. Uma pessoa tão linda dessas. Não me conhece. Não conhece a beleza em pessoa. Beijo. Love you. Come baza. Love. Tchau. Come. Não vou mirar no meu celular.